O Ministro da Economia e Planeamento informou que Angola registrou uma taxa de crescimento económico de 2,4% no primeiro trimestre deste ano, movida pelo desempenho positivo de 1,9% do setor petrolífero e 2,8% do não petrolífero. O governante reafirmou que a expectativa de crescimento para o conjunto do ano de 2022 mantém-se nos 2,7%, esperando uma expansão de 2,1% no setor petrolífero e 3,2% no PIB não petrolífero, em 3,2%. A Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou nesta terça-feira um diploma que fixa o montante máximo da pensão de reforma por velhice em 607.874 quanzas e o mínimo em 48.272 quanzas. Atualmente, este intervalo está fixado em 578.336,30 quanzas e 33.598,20 quanzas. O diploma aprovado estabelece ainda montantes mínimos da pensão de sobrevivência em 30.894 quanzas e, por invalidez, e abono de velhice em 30.994 quanzas. A atualização feita é justificada pela reposição do poder de compra dos pensionistas, desgastado pelo aumento do nível geral dos preços de bens e serviços. A taxa de câmbio média do Kwanzaa registrou variações. O dólar depreciou para 418,410 e o euro depreciou para 449,226. As cotações do petróleo negociavam a subir no mercado internacional nesta manhã, depois de dois dias de perdas, motivado por notícias sobre a redução do estoque de derivados nos Estados Unidos da América antes da temporada de verão. Os investidores estiveram ainda a reagir a declarações vindas da Arábia Saudita sobre a inexistência de novas ações do seu lado para equilibrar o mercado petrolífero. O West Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque, valorizava 1,10% para 111 dólares por barril. Já o brand do Mar do Norte, transacionado em Londres, somava 1,13% para 114,8 dólares por barril. Os preços dos produtos registaram variações. O trigo encerrou a negociar nos 1.123,8 dólares, enquanto que o arroz apresentou uma descida de menos 0,09%, fixando-se nos 17,2 dólares. Os principais índices bolsistas da Europa abriram a sessão de hoje em terreno positivo. O índice agregador do continente, o Eurostock 600, subia na manhã de hoje 0,452% para 433,53 pontos. Entre os demais índices, o alemão DAX ganhava 0,236%, enquanto que o FTS-100 da Inglaterra subia 0,424%. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.